A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos, deflagrou a Operação Rodovida, intensificando a fiscalização do tráfico de veículos nos principais pontos do Estado de CV agora, no ar. A operação realizada em todo o país, chamada de Rodovida, teve lançamento hoje pela manhã no trecho da BR-101 Norte, entre o conjunto Parque dos Coqueiros e a ponte de Igapó, um dos pontos mais críticos com relação a acidentes no trânsito. Nós temos quatro eixos fundamentais, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas e a fiscalização mais ostensiva aos veículos de duas rodas. O objetivo dos órgãos envolvidos na operação é diminuir o número de acidentes. Só nesse trecho foram 1.032 casos de 2010 a 2012, sendo 20 acidentes com vítimas fatais. Já no começo da operação, muitos motoristas já foram autuados e veículos apreendidos. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, estão o DETRAN, Polícia Civil, DENIT e CEMOB. Além de órgãos de salvamento, como o Corpo de Bombeiros e SAMU, que tornarão os pontos como base durante a Operação Rodovida. Esperamos que, assim como o ano passado, nós também consigamos, este ano, diminuir o número de estatísticas de acidentes, vítimas de violência do trânsito. A Polícia Rodoviária Estadual também integra a Operação Rodovida. Os policiais estão realizando a blitz aqui na ponte Newton-Navarro, intensificando a fiscalização em veículos, principalmente motocicletas, e também aplicando teste do bafômetro. Vai continuar ao longo do dia, ao longo dos dias seguintes. Durante a madrugada já tivemos outras operações, inclusive a lei seca, que foi desencadeada na área da engenheira. E temos várias operações planejadas no dia seguinte. Esse é outro ponto estratégico, principalmente durante os finais de semana, quando muitos motoristas voltam das praias do litoral norte. A primeira fase da Operação Rodovida segue até o dia 18 de janeiro, mas também terá uma segunda etapa, que compreende os dias 21 de fevereiro até 9 de março. É característico desse período do ano, final do ano, início do ano seguinte, as festividades de final de ano, como Natal, Ano Novo, e as férias escolares, a expectativa de um grande fluxo de veículos e de pessoas nas rodovias. Cada um tome sua consciência devida em relação a dirigir ou pilotar sua moto. Deixa eu falar de calcinha.